Dodge Ram 3500 Longhorn, esse carro de som limitada, colocou com a gente alguns acessórios e o acessório funcional para sua caçamba é o tapete de caçamba, 100% borracha, possui essas alças como puxadores, essa parte do meio do tapete antiderrapante, um produto de caçamba, 3 mil acessórios, a loja que tem prazer em atender